Chegando nesse instante aqui no cinema, hoje é a pré-estreia do filme Amor.com aqui em Manaus, eu já assisti lá em São Paulo, mas eu não podia deixar de vir prestigiar o evento aqui na minha terrinha também, né? Todo mundo vai amar porque o filme é massa! Minha gente, pensem num dia corrido, foi hoje, viu? Nossa Senhora, vocês que organizam festas, casamento, formatura, aniversário, vocês estão de parabéns! São muitos detalhes, meu Deus do céu! Mas a correria faz parte, né? Graças a Deus o aniversário do Dudu tá ficando lindo, a gente já conseguiu organizar e adiantar bastante coisa, apesar de estar super em cima, e conseguimos chegar a tempo no filme também, enfim, no final dá tudo certo! E muita gente me mandou mensagem hoje por conta do dia do abraço, meus amores, sintam-se abraçados, um abraço cheio de carinho e de gratidão pra vocês que me acompanham aqui, um abraço mega especial pro Ti, aniversário dele, ele é massa! Mandei mensagem pra ele! E já que eu sempre posto minhas guloseimas, os meus doces, as minhas gordices, vou mostrar pra vocês o meu jantar fit! Chimeji e sashimi de salmão, com gengibre! Tá? Pra ti? Ou quer mais? Minha gente, vou contar um segredo pra vocês, quando vocês tiverem uma janela assim, com uma luz, pode vir tirar foto, fazer vídeo, olha só como é que fica a pele! Aliás, quero aproveitar pra falar desse óculos, eu não uso óculos redondo, mas esse aqui, e eu quero dizer pra vocês que é oficial! Manuel está em Manaus! E aí, galerinha de Manaus, cheguei! Ó, dois motivos que trouxeram o Manuel aqui, um é um projeto, que a gente vai contar depois, né, linda? Que a gente vai gravar, e o outro é o aniversário do Dudu! Estarei lá amanhã, Dudu! A gente foi super bem recebido aqui no Mercury, né, linda? Olha só que recepção maravilhosa! Frutinha! Gente, tem frutinha, suco... Até a cartinha pra gente! Amamos, obrigada, viu? Obrigadão, Mercury! Minha gente, olha só o tamanho da cesta que eu ganhei aqui na Supreme! Presta atenção, essa caixa aqui, ó, lotada de brigadeiro! Isso aqui, minha gente, é um champanhe! Tá gelado, tá? Pra ti, eu quero mais!